Seguro versus rastreador. Bom pessoal, Reinaldo da BNP Seguros falando aqui e eu vou falar com propriedade sobre isso porque eu tenho uma empresa de rastreador, eu sou dono de uma franquia da Rastrek também. E eu vou falar, muitas pessoas perguntam para nós, ah mas eu tenho rastreador na minha moto, eu não quero seguro de roubo e furto, eu quero só de colisão. Bom pessoal, eu vou explicar um pouco aqui separadamente cada um o que é a sua função e eles se misturam muitas vezes. O seguro ele serve para uma proteção de patrimônio, voltar ao status quoente, ou seja, eu tenho uma moto que vale 20 mil, se roubar a minha moto eu vou receber 20 mil, é isso que serve o seguro, é uma proteção patrimonial. O rastreador pessoal é uma gestão de telemetria e uma gestão da frota. Eu nunca vendo e nunca vendi e se alguém te vendeu, rastreador como proteção está errado. O rastreador ele pode servir com uma tranquilidade, sei onde está, sei a velocidade que está andando, mas rastreador é para gestão de frota. Tanto que rastreador eu não trabalho com rastreador para pessoa física. O rastreador serve para empresas e grandes empresas, é aquela empresa que tem 30, 40 veículos que é onde a gente fecha os nossos contratos e os nossos clientes eles querem saber a velocidade que o motorista está rodando, quem é o motorista que está, o que está acontecendo. O sistema de rastreador dos veículos ele é muito completo. Hoje eu sei exatamente se eu der um clique aonde está todos os veículos da frota, a velocidade que está andando, quem é o motorista, há quanto tempo o veículo está ligado, desligado, quantas vezes nessa viagem essa pessoa passou da velocidade que eu determino. Eu posso fazer uma cerca virtual na cidade e se esse meu motorista sair dessa rota apita no celular, eu recebo notificações, tá? Porém, o rastreamento é para gestão de frota. É muito completo o sistema de rastreador da BNP hoje, da Rastreck, é muito completo. Eu sei, ele tem uma rota de sair do ponto A para ir para o ponto B, mas ele tem que passar no ponto C antes fazer uma entrega. Eu consigo fazer toda a gestão um momento, segundo por segundo, onde ele está, setinhas. Isso serve para, um exemplo, o meu motorista ele é pago para deixar o caminhão tal horário em tal local, ele tem uma hora para descarregar. Ele contratou um chapa. Por que ele está demorando duas horas? Opa, porque ele não contratou um chapa. Ele só pegou o meu dinheiro e ele mesmo descarregou esse dinheiro do chapa. Então, serve para isso, para geolocalização e monitoramento de frota. Não aceitem rastreador como proteção. Você que tem sua moto, a moto não tem muitos locais para esconder o rastreador, é muito fácil de retirar, tá? Muitas companhias pedem que seja colocado o rastreador junto no contrato de seguro em algumas determinadas regiões, mas você não vai ter acesso a esse rastreador, tá? É só a companhia que tem acesso, somente caso venha a roubar esse veículo, para ela depois tentar achar. Mas é muito fácil conseguir tirar um rastreador numa moto. Você que tem sua moto e está só no rastreador, pessoal, entra em contato com a BNP, solicita uma cotação, faz um seguro de verdade. Muitas vezes é mais barato que o rastreador, porque o rastreador custa hoje R$ 65, R$ 70 por mês. Um seguro custa muitas vezes mais barato que isso, tá? Outra situação, motos novas, carros novos. Se tu colocar o rastreador, sabe o que vai acontecer? Tu vai perder garantia, porque não existe rastreador que não venha afetar a parte elétrica do veículo. Ele afeta. E se tiver bloqueio no rastreador, que é o que a gente tem, afeta mais ainda. Porque na hora de bloquear esse veículo, ele corta a corrente do carro. Ele literalmente corta a corrente. E para cortar a corrente, tudo do veículo fica desconfigurado. Eu sei porque eu tenho isso, eu trabalho com isso. A gente trabalha com o rastreador. Eu já tive um caso de um cliente que pediu para bloquear, achando que o veículo dele está tranquilo. Só que, para bloquear o veículo, na hora de ligar, fica tudo desconfigurado. É muito complicado. Então, assim, bloqueio é somente em caso de roubo. Não fica, ah, deixei a moto na rua e vou bloquear. Isso pode afetar a parte elétrica. Isso pode afetar a parte elétrica do veículo de vocês. Porque para bloquear, tem que cortar a corrente. Então, isso pode causar. Corta a corrente, depois liga, desconfigura, desconfigura módulo. Em muitos carros desconfigura câmbio. Ah, então tem que cuidar muito, pessoal. Muito mesmo. Rastreador é uma coisa para gestão de frota. Se você tem na sua moto, no seu carro, só rastreador e acha que está tranquilo, não pense isso. Faça um seguro. Solicite uma cotação. Como eu falei para você, são dois produtos diferentes. Você tem uma gestão de frota e você tem uma proteção. Nesses casos desses clientes que têm grandes frotas com a gente, eles têm os dois. No caso que você quer ter seu seguro, você pode ter os dois. Mas não confunda um com o outro. Entendeu? Eu tenho um exemplo de um cliente que eu estou fechando hoje, que ele vai fechar o seguro com a gente. Ele tem um caminhão que custa 200 mil e ele tem um muque em cima do caminhão que custa 400 mil reais. Ele vai fechar seguro e vai fechar rastreamento conosco. Para ter uma proteção a mais, mas para ter a gestão da frota. Onde está o veículo, como está o veículo, quem está andando. Esse caminhão, ele fica muito tempo numa obra. Ele fica nessa obra parado. Ele faz uma cerca digital, uma cerca virtual, onde ele tem que ficar. Se esse caminhão sair de lá de madrugada, opa, roubaram. Mas é para você ter um alerta, não é para proteção. Ele tem um seguro para proteção. Por isso, pessoal, é importante, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, temos todos os tipos de seguro. Não existe hoje um veículo que venha até nós, uma moto, um carro, um caminhão, que não consiga sair sem seguro. Não tem. Mas explicando essa diferença para você não cair naquela de, não, eu tenho rastreador e não preciso de seguro, não é assim, pessoal. Tenha um seguro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.